A área invadida no Distrito Industrial 2 pode ser desocupada. A SUFROMA conseguiu o direito de reintegração de posse na Justiça. De longe se ouve o barulho da motosserra. Um foco de incêndio aqui, outro ali e o desmatamento aumenta. A área invadida cresce a cada dia. Pelo menos 5.500 famílias ergueram barracos aqui. E a todo momento chegam mais pessoas. Na estrada que dá acesso à invasão, encontramos grupos que iam em busca de um terreno. Estou vindo lá da Educandos. A gente está tentando aqui, não sei se vai dar certo ou não vai. Eu moro com a minha mãe, aí eu quero conseguir um terreno aí. A área invadida liga o Distrito Industrial 2 ao bairro João Paulo, na Zona Leste. Os terrenos foram demarcados e identificados com o nome do invasor. Caminhões carregados de pallet de madeira trafegam por aqui. E o fluxo de carros no entorno também é grande. A área de floresta diminuiu e macacos salmim de coleira ficaram encurralados. A SUFRAMA já solicitou a reintegração de posse. E a Justiça decidiu a favor da superintendência. A área pode ser desocupada a qualquer momento. Agora vamos falar de esporte, porque Manaus é sede da Copa Brasil de Tênis de Mesa nesse fim de semana. Mais de 200 atletas de 12 estados participam. Com apenas sete anos, Lucas é o atleta mais novo na Copa Brasil de Tênis de Mesa. Mas ele é tão tímido que não gosta muito de dar entrevista. Tá, times? Mas nem precisa, né, Lucas? Já deu pra perceber por que você é destaque. Lucas começou a praticar o Tênis de Mesa por influência do pai, que sempre gostou do esporte. Como eu gosto de tênis de mesa, eu brincava quando criança e o levei pra assistir a Copa Brasil. Ele ficou interessado, queria jogar no dia, mas não podia, nunca tinha pego uma raquete de tênis de mesa. A competição reúne até domingo 213 atletas e paratletas de 12 estados. O Guilherme Costa é tricampeão brasileiro, campeão pan-americano e sul-americano de tênis de mesa. E já pensa nas Olimpíadas. E o planejamento é voar alto, sempre pensando na Olimpíada e pensando em trazer medalha na Olimpíada. Ele precisou ficar meses no hospital depois de ser atropelado aos 14 anos. E o tênis de mesa ajudou na recuperação. Ele não escolheu o tênis de mesa, o tênis de mesa que escolheu o Guilherme. Porque foi numa reabilitação no hospital Saracubixeca, em Brasília, que apresentaram pra ele o tênis de mesa como forma de reabilitação. E ele, na primeira vez que jogou, a professora chamou eu e meu marido e disse que ele já jogou antes. Nós temos não, mas ele tem muito talento. Invista nesse menino que ele tem muito talento. Os Jogos da Copa Brasil, realizados em Manaus, servem como seletiva para outras duas etapas, que vão ser disputadas no segundo semestre em Maceió e São Paulo. Isso é uma pontuação pra Bolsa Atleta, entendeu? Onde o atleta tem mais oportunidade de se tornar um profissional e sobreviver do esporte. E também ajuda ele no ranking internacional. E no futebol, Fast e Rio Negro jogaram hoje à tarde no Estádio da Colina, pelo Estadual. O repórter Diego Cativo acompanhou a partida e conta pra gente como foi. Olá, Diego. Olá, Marquinhos. E foi um jogo daqueles, com muitos gols, nove no total. Imagina só, hein? O Fast, que acabou de mudar de técnico, veio com força pra cima do Rio Negro. O tricolor de aço saiu na frente e o jogo estava 5 a 0, quando o Rio Negro conseguiu marcar o único gol dele no jogo. O Fast venceu o Rio Negro com uma goleada de 8 a 1. O último gol foi esse aí, no finalzinho da partida. Com a vitória, o Fast se mantém no G4 do Estadual. Diego Cativo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Diego. Como em toda cidade grande, moradores de rua são vistos embaixo de viadutos e pontes. Um problema social muito sério. E aqui em Manaus não tem sido diferente, como mostram os repórteres Fred Rocha e Valfran Leão. Eles vivem de restos deixados na rua. Nesta esquina no centro da cidade, seu Silva separa alguns objetos. Já são três anos nessa rotina diária de sobrevivência. Cada local tem um problema diferente. O seu problema qual foi? O meu foi... Foi a mulher. O que a sua mulher fez? Traiu, traiu. A maioria dessas pessoas entra nessa vida depois de uma decepção amorosa, vícios com drogas ou desentendimento familiar. Esta senhora procura a irmã que desapareceu de casa há dois meses. Ela foi embora após uma depressão pós-parto. Ela tem uma vida estabilizada. Eu cuido de cinco filhos dela. E a gente vê, eu fico desesperada porque, afinal de contas, é vida. São vidas que ficam por aqui. Estamos na Manaus Moderna. Mais precisamente na Feira da Banana. Muitos dos moradores de rua vivem por aqui. Para ter um lugar adequado para passar a noite, essas pessoas montam barracos como este. Eles utilizam pallets para armazenar fruta, para fazer toda a estrutura do lugar. Aqui em cima, uma lona preta. Provavelmente, aí eles esticam em dias de chuva para tentar se proteger como dá. Aqui dentro, um colchão velho. A gente observa um ambiente bastante sujo. Aqui dentro deste recipiente parece ter leite. É desta forma que os moradores de rua sobrevivem. Dentro deste barraco está um rapaz de 24 anos chamado Beto. Mas que não quer aparecer. Trabalho e comida são desafios do dia a dia para ele. Já temos que trabalhar de toda maneira, né? Nós vigia a noite aí o baú, o caminhão. Entendi. Não deu certo? Não deu certo. Pela calçada, as inúmeras barracas servem de moradia para essas pessoas. Mas tem gente que improvisa uma moradia até no meio do rio. Quando puxa a torre, a salão dela desce, aí fecha, aí não chove direitinho. Aqui, as geladeiras velhas são o meio de transporte de Seu Raimundo. Quatro eletrodomésticos flutuam e navegam pelo Rio Negro. O motor é uma rabeta e nós decidimos embarcar. Por meio do barco feito as geladeiras, Raimundo vai vivendo e, apesar das dificuldades, leva a vida com alegria. Tudo começou depois que ele foi visitar a família em Fortaleza. Eu vendi o furtuante para ir ver a minha família lá no Ceará. Mas aí a minha família lá me desprezou. Desprezou que passei muito tempo sem andar lá. Aí quando cheguei lá também só com pouco dinheiro, que foi quatro mil que eu levei do furtuante. E fui gastando daqui para lá e o dinheiro se acabou lá, né? Bem próximo dali, na Praça Terreiro Aranha, mais histórias de sofrimento. Esta senhora é natural de Eirunepé. Maria virou moradora de rua depois de ser atropelada por um ônibus enquanto vendia água no semáforo. Por conta disso, não pôde mais trabalhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo aqui é mais de seis. Segundo o IBGE, existem aproximadamente 1,8 milhão de brasileiros que vivem nas ruas. Só no centro aqui de Manaus, são 744 pessoas nessa situação. Um projeto da Secretaria de Assistência Social, Semagem, atende essas pessoas desde 2011. É o POP. Aqui, café e almoço são oferecidos de segunda a sexta. Leandro é um dos beneficiados. São pessoas maravilhosas que Deus botou no nosso caminho, né? Para ajudar nós. E, graças a Deus, que cada um pensa em mudar de vida, sair dessa vida, sair da rua, né? O usuário de drogas, ele foi para a rua depois de atritos com a família. Seu Moisés tinha uma vida igual a de Leandro, mas hoje trabalha e tem um salário. O ex-morador de rua foi resgatado pelo POP. Morava na rua, era viciado em droga, bebia muito também. E hoje em dia, já não saí, né? Saí do submundo da droga, da bebida, do crime também. E hoje em dia, eu estou vivendo uma vida melhor, graças a Deus. Aqui, ele recebe vários atendimentos. Atendimento psicossocial e acompanhamento com esses usuários que é feito diariamente, aqueles que procuram serviço, também realizam encaminhamentos para a rede de saúde, rede de sócio-assistencial. Longe do conforto da família e de uma vida digna, esse é o cenário vivenciado por vários amazonenses. Mas, apesar das dificuldades, eles têm esperança de um dia virar a página e seguir em frente. O Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho cooperando com os Comportões. Obrigado.